Ó, essa música aqui é, ela é muito especial pra mim Que? Menor DF Menor DF, na hora Vou cantar assim, ó Logo de manhã não tenho nada pra comer Faço minha oração e peço para o Senhor Primeiramente só tenho que agradecer Tô na minha correria e sou grato que me ajudou Não me envolvi com o crime e o meu vício foi o funk Sou mais um favelado com a mente brilhante Muitos amigos não estão comigo e é maldô Alguns tranca piada e outros o crime levou E outros o crime levou Pega a visão Ó, vários menor tá na vida louca Dando outros gols pra sua coroa E no quarto ela só ora Tô na minha correria e não tô à toa Enquanto cê tá roubando o traficando sua coroa só chora Vários menor tá na vida louca Esse refrão ficou legal, menor Vários menor tá na vida louca Dando outros gols pra sua coroa E no quarto ela só ora Tô na minha correria e não tô à toa Enquanto cê tá roubando o traficando sua coroa só chora De dez amigos dois De dez amigos dois progrediu na vida Mas três infelizmente não acharam a saída Os cinco que sobraram entrou no mundão das drogas Mas Deus me deu talento pra relatar a nossa história Caralho Caralho Essa aí eu acho que é a pura, menor O que que é você saying, ó? Eu tenho treze anos Você que escreve? Chama lá o Dż Você que veio, pai? Fica a inspiração Dż, chama lá A gente tá lá na casa de baixo, que? Ah mano, eu gosto muito, tá ligado? Eu gosto muito do Hariel, tá ligado? O Hariel é bravo, né? Olha a resposta aí, Hariel. Ai fi, a resposta do moleque aí, ó. Gosto pra caralho, hein? Aí muitas pessoas falam que eu tenho a mesma pegada dele, se não é? Se você for ver os comentários dos vídeos, é tudo assim, tá ligado? Falando que eu tenho uma pegada do Hariel, que daqui uns anos eu vou ser o funk. Você vai se tornar um novo Hariel e outro, deixa eu falar pra tu. É, você, sei lá, pida assim, tipo assim, se inspira em alguma história de uns parceiros também, pra fazer as músicas que você fez agora. Eu ia perguntar isso também, pai. Da onde surgiu essa história aí, né? Eu gosto de cantar o que eu vivo, tá ligado? Aí tipo, eu já vi muitos amigos meus morrer e muitos amigos entrar nessa daí, de droga. Do crime, né? É. Aí tipo, antigamente... Morava no Pantanal, conhece o quebrado ali? Conheço, cara. Essa era o quebrado a mil graus. Antigamente, nós andava em uma rodinha de mais de dez moleques. Aí eu e o Feijuca sempre trabalhava junto. Aí quando eu falo de dez amigos, os dois progrediu na vida, que é eu e o Feijuca, tá ligado? Certo. Que nós conseguimos chegar onde... Ó, acho que também foi assim, eu tive muitos parceiros que... É. Hoje eu sou MC, mas tem parceiro meu que hoje trabalhava rápido, uns morreu porque achou que a vida do crime compensava. E assim vai. É porque era assim, ó. Quando nós vendia bala, nós chamava todo mundo aí, todo mundo que ia com nós, sabe? Aí quando nós entrou aqui, aí nós começou a ver que os moleques estavam desandando, tá ligado? Sim. Lógico mesmo. Pera aí. Isso aqui é Deus, pai. Isso aqui não é os moleque que entrou aqui do nada. É Deus que julgou aqui, entendeu? É. Deus julgou, pai. Vocês acreditam em Deus, né? É. Você vê como o funk tá mudando a vida, né? Entendeu? Então antes da pessoa assim, eu não quero te obrigar a escutar o funk, mas antes de você ter um preconceito de querer julgar, olha pros menores, repara. Tem outra, Adé? Tem? Assim, ó. Eu ainda não acabei, mas ainda vou acabar assim, ó. Mais um menorzinho, nessa louca vida, eu não tô sozinho. Jesus Cristo me guia, me desvia dos perigos. Abençoa minha família, me livra de falsos amigos que não quer ver o sucesso em minha vida. Mas, eu não vou olhar pra trás, vou mostrar que eu sou capaz. Vou dar orgulho pros meus pais, supor que sofrimento não passa mais. E assim, ó. Muita fé, eu chego lá. Eu tô de pé pra quem tentou me derrubar. Muita fé, eu chego lá. Eu tô de pé pra quem tentou me derrubar. Muita fé, eu chego lá. Eu tô de pé pra quem tentou me derrubar. Muita fé, eu chego lá. Quem desacreditou, nós voltou pra acreditar. Pesado, ó. Tem alguma música nova aí? Pra nós ouvir? Tenho, tô no meu caderno. Tem alguma coisa que tá boa aqui, pai. Só ouro, pai. Só ouro aqui, ó. Ouro, ouro, ouro. Aí MC também, pai? Ouro. Acho que eu vou lembrar. Vamos lá. É ouro também. Ouro. Canta. Você roubou minha brisa. Me deixa sem saída. Eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de me arrepender. Então, por favor, não vacila. Vamos viver nossa vida. E lá de cima Deus olha por nós. E espera o melhor de nós. Eu te apresento minha melhor versão. Vem comigo rodar esse mundão. Oi? Como que é isso? Vou falar aqui do DJ, DJ. Fala pra galera de onde você veio, pai. E aí, eu vim de Natal, né? A capital do forró. É o estado do forró, no caso, né? Saiu lá de Natal, pai. Pra morar na mansão Maromba. O que que você fazia lá? DJ? Trabalhava só com o DJ? Era. Desde sempre. Desde nove anos atrás. Só música, só música. Aí eu falei, vem, vem. Por que que você largou tudo lá e foi lá, mano? Vou tentar. Oportunidade, né, mano? Que lá é difícil. É foda lá. Trampo. E ainda mais o funk, tá ligado? Que o funk lá é um pouco discriminado ainda, tá ligado? Na verdade, é. Que lá não toca muito. É mais forró. A pegada de lá da bregadeira. E o brega-funk é perto, né? Recife. Aí pega muito... Pegar o novo funk. Aí funk, dificilmente você vai ouvir uma música dele lá na rua, né? É, tocar. Tá tendo a pergunta. Você é DJ de brega então? Eu faço tudo. Faz tudo, mas... O seu forte. Tem que ter algum forte? O que tu falou, né? Funk, 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 funk. Funk mesmo, né? Aí tipo assim... De acordo com o tempo, tá ligado? É, vamos supor. Lá no estado, lá em Natal, mano. É... No comecinho era funk, tá ligado? Era funk. Aí tem que se adaptar, tá ligado? Tem que se adaptar. Aí tem uma música lá que é bregadeira, tem que me adaptar. Tá ligado? Produz estação. Aí veio o brega funk. Aí teve que aprender. Inclusive, vamos. A Capitão só fica no funk, né? Só fica assim, estação. A estação que estamos agora, no funk. Póxima estação, brega funk. E assim lá. Da hora, cara. Deus abençoe. Vamos ver a mercada aí, né? Ótimo. Ótimo. Tem uma voz boa, voz boa também, certo? É isso aí. Só pala os caras bem. Póxima. E aí. E aí, rapaz. Póxima. O da hora, mano. Tipo assim, a gente sai de casa pra ver novos talentos. O mais da hora é saber que o funk não é só nós, tá ligado? Por mais que a gente esteja, assim, sendo visto, o funk não é só nós. O funk não é limitado. Graças a Deus tem espaço pra todo mundo. E Deus abençoa a vida de todos vocês. Aí vocês vão conseguir conquistar o espaço de vocês. Vamos lá. Só tem fé em Deus aí, macho. Então é isso, galera. Nós somos uma romba. Só vai colocar nós. Acompanha lá. Vai meter o shape, pai? Ah, vou meter o shape, né? Tá ligado? Eu tenho uma obrigação aqui já. Esquece. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esquece, né, pai? É isso. Então é isso, galera. Acompanha o Rafa empinando o pipo ali. Empinando o pipo aí, filha? Ah, já cheguei aqui desse jeito, né? Não dei nem licença, nem nada. Já cheguei empilando. Esquece. Só um sustubão aí, pai. Não vai pra onde, não? Fez o tatu novo aí? Fiz, da minha avó. Caraca, mano. Eu pequenininha era fofinha, né? Até que era. Até que era. É isso aí, pai. Vai aí, pai. Aí, pai. Você empinou? Desistiu? Eu perdi a minha. As cabras me cortaram ali. Ah, agora... Evinei a emoção. É isso, por isso que ele chamou o reforço. Evinei a emoção. Evinei a emoção. Tem que pegar uma boa ali. Volta outra, volta outra. Então vamos. Ali, ó. Tem duas pra ir buscar já? É isso, galera. É isso aí, mano. Tamo criando uma nova trajetória na música. Uma nova trajetória na música, não. Na mansão, né? Trouxemos o DJ ali, galera. Que ele tava lá no Nordeste, né? E... A gente... Eu passei por algumas dificuldades na música. Que, tipo assim... A pessoa não era nada. Tipo, ninguém dava atenção. Aí a gente começou a gravar. Começou a produzir. Saiu... É... Empresários lá do show. Eu sou empresário da tal pessoa. Mas depois que saiu no nosso canal. Então hoje, né? Sempre quando a gente vai até gravar as pessoas. Eu sempre pergunto. Você tem algum vínculo com alguém? Você tem algum contrato? Tudo mais? Porque a galera, tipo, às vezes é esquecida. Sabe, Felaz? A música é muito... São muitas pessoas boas. Mas poucas pessoas que realmente recebem atenção. Né? Realmente. Porque, tipo ali, ó. Cada... Em seu dom, um valorzinho por semana. Né? Cada... A gente paga comida. Tem estadia aqui. A gente trouxe o DJ agora. A gente tá montando um estúdio. Então é uma parada diferente, né? Então, mano. Depois que a gente dá uma atenção. Cuida. Pum. Pá. Vem... Pessoas falando. Mano. Eu sou empresário do carro. Hoje, graças a Deus. Fejuca. Mano. Não tenho ele nem como BMC, meu filho. Real. Sempre o Fejuca e o DF. Né? Às vezes vocês não veem eu gravando muito o DF. É que o Fejuca. Ele já vai na câmera. Pum. Mas eu dou uma atenção pro DF. Né? A mesma atenção que eu dou pro Fejuca. Fora da câmera eu dou pro DF. Né? Tudo que eles querem não falta. É lanche. É McDonald's final de semana. É isso. É pizza. É comer. É atenção. Eu cobro da escola. Inclusive transferimos a escola deles aqui pra perto da gente. Então é todo um processo, né? Fejuca. Vocês não vão nem pegar e pinar perto de vocês. Você corta os outros na mão. Cuidado. Ele não sabe pinar, não. É. Olha lá. Me cortou na mão. É isso, mano. Acompanha.